Quando se trata de brinquedos eletrônicos, é preciso que os pais ou responsáveis tenham atenção, porque qualquer descuido pode resultar em acidentes. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados 54 ocorrências de origem elétrica, envolvendo crianças e adolescentes. Os brinquedos eletrônicos podem parecer inofensivos, mas os equipamentos precisam ser monitorados com cautela. Eles têm sido a preferência de diversão para crianças e adolescentes. O Nicolas, de 10 anos, tem alguns em casa, mas a todo tempo o garoto é vigiado pela mãe Viviane. Nada também de desmontar os eletrônicos longe dos pais. O Nicolas gosta muito desses brinquedos, então a gente está sempre supervisionando, não deixando ele sozinho manipulando, brincando com eles. Pode desmontar e mexer com o eletrônico longe da mamãe? Não. Então está sempre por perto, ele não mexe com o eletrônico se a gente não estiver por perto. E quando é para comprar um brinquedo eletrônico, Viviane também fica atenta a alguns detalhes. É uma forma de garantir ainda mais a segurança do filho. A faixa etária é permitida, o que pode e o que não pode para a idade dele. É a primeira coisa que a gente observa. Também é a questão de voltagem. Se é algo que é legal, que não é, para chegar aqui também saber, para não colocar a tomada 220, que é 110. Então a gente está sempre olhando isso, apesar de que é a gente que faz. Na sala de casa, o Nicolas manuseia alguns equipamentos, mas a curiosidade dele em saber mais sobre os brinquedos vai além. Eu só monta e desmano perto da minha mãe e do meu pai. Por causa que também aqui pode, se eu fizer, eu não sei mexer muito bem, mas ainda consigo mexer um pouco. Por causa que aqui mesmo, se eu mexer num fio errado, eu posso quebrar o brinquedo, estragar o brinquedo e ter que comprar outro. Ou eu posso, tipo, tomar um choque por causa que o negocinho de desmontar e montar, que tinha os parafusos, ele é de ferro. Então eu posso tomar um choque e acabar acontecendo alguma coisa comigo. Eu acho que pode ser que eu desmaie, dependendo do aparelho. Neste caso, a CEMIG também entra em cena para orientar pais e responsáveis com informações de segurança, como, por exemplo, os dispositivos adequados para conectar as tomadas. O Jander é engenheiro de expansão da companhia. Ele mostrou alguns equipamentos, como filtro de linha, também conhecido como régua de tomada, dispositivo residual e protetor de tomada. O profissional repassa algumas orientações. O maior presente que a gente pode fornecer para as crianças é a possibilidade de elas brincarem com segurança. E a importância de você brincar com segurança já começa lá na hora da compra. Você comprar equipamentos, comprar brinquedos eletroeletrônicos, de preferência aqueles com selo e metro. E dentro da faixa etária que aquela criança tem. Que isso ela tem mais segurança na hora de estar brincando. Os equipamentos, hoje a maioria dos brinquedos são eletroeletrônicos, então assim, a pessoa vai usar energia elétrica. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, tablet, celular, não permitir que a criança brinque com ele ligado no carregador, ligado na tomada. Isso pode causar um incêndio, pode acontecer ali um choque elétrico. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos Elétricos, só nos primeiros seis meses deste ano, foram registradas 34 mortes de origem elétrica envolvendo crianças de 0 a 15 anos. Só aqui em Minas Gerais foram duas mortes. 70% dos acidentes com choque elétrico, que tem choque elétrico, é fatal. Então assim, é um número muito alto. Então a gente tem realmente que ter um cuidado redobrado com as nossas crianças dentro da residência. Às vezes a gente não percebe aquele risco, mas uma tomada exposta, um fio exposto pode estar causando ali um acidente. Igual a gente mencionou aqui, 70% desses acidentes são fatais. Pode parecer inofensivo, mas não é. Tudo tem um risco, então que mantenham sempre atentos, observando e supervisionando os filhos em relação a brinquedos eletrônicos e também não eletrônicos, porque tudo tem um risco.